Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas são um espaço para divulgar a diversidade cultural do Brasil e do mundo, mas também serve para dar voz e visibilidade a causas importantes dos indígenas. E isso não é feito só da forma tradicional. O grupo Brow MCs escolheu uma linguagem contemporânea para fazer isso, o rap. E a gente vai falar aqui com o Bruno, que é representante. Bruno Verão é representante aqui do grupo. Bruno, por que vocês escolheram o rap para transmitir a mensagem de vocês? Porque o rap tem uma forma de você se expressar, entendeu? E isso para mostrar um pouco da realidade da nossa aldeia, da nossa comunidade lá em Mato Grosso do Sul. Por isso a gente escolheu o rap, entendeu? É uma linguagem que fala para mais pessoas, vocês acham que tem mais apelo popular? Então, o rap a gente escolhe por causa que ela já vem com a questão de movimentos, assim, das periferias, as pessoas já contam um pouco da realidade. E isso a gente usa essa ferramenta para a gente poder se defender, entendeu? E qual é a mensagem que vocês passam? Sobre o que vocês cantam? A gente tem vários temas, mas o tema que é mais abordado na nossa música são a questão da terra, do preconceito, entre outros. Você pode cantar um trechinho para a gente? Qual é a língua? Língua guaraní. Eles se apresentaram aqui na Oca da Sabedoria para indígenas e para visitantes dos Jogos de Todas as Idades. E outras apresentações culturais também vão ocorrer aqui até o encerramento dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que é no dia 31 de outubro. De Palmas, Tocantins, Sumaya Vilela. Tocantins.